Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decide que juros remuneratórios sobre empréstimo compulsório de energia incidem só até a Assembleia Geral. Por maioria, a primeira sessão do STJ estabeleceu que os valores devidos pela Eletrobras, em razão dos expurcos na correção monetária do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, podem ser remunerados com juros de 6% ao ano até a data da respectiva Assembleia Geral Extraordinária que autorizou a conversão do crédito em ações. No caso analisado, uma das empresas credoras obteve em juízo o reconhecimento do direito à correção monetária plena no período do empréstimo compulsório. Na execução, a empresa pediu que a Eletrobras fosse intimada a pagar o montante de pouco mais de R$ 130 mil, incluídos nessa conta juros remuneratórios para além da data da Assembleia em que o seu crédito foi convertido em ações da estatal. Os ministros acolheram embargos de declaração da Eletrobras para reformar a córdão da sessão que, em 2019, havia determinado a incidência dos juros de 6% até a data do efetivo pagamento. Na ocasião, a maioria do colegiado, considerando a tese fixada no tema 64 dos recursos repetitivos, estabeleceu que o saldo remunerado deveria ser remunerado nos moldes do Decreto-Lei nº 1.512, de 1976, ou seja, com aplicação de juros remuneratórios de 6% até a data do efetivo pagamento aos consumidores. Contudo, o autor do voto que prevaleceu nesse novo julgamento, o ministro Sérgio Cuquina, entendeu que a tese do repetitivo não impõe a conclusão de que os juros remuneratórios previstos no Decreto-Lei devam acompanhar a restituição do empréstimo compulsório relativamente aos valores convertidos em ações, como na hipótese dos autos, para além da data da respectiva Assembleia Geral Extraordinária, no caso em julgamento, realizada em 30 de junho de 2005. A partir dessa data, explicou o ministro, o montante deve ser acompanhado apenas dos débitos reconhecidos judicialmente, correção monetária e juros de mora, sendo os moratórios a partir da citação. Legenda Adriana Zanotto